Eu não gosto do olhar de mim. Você deveria ir. Eu poderia dizer o mesmo. Que isso? Ai! Nossa! Que isso? Fala galera medonha e bem vindos ao meu canal no jogo Perception. Porque o Perception é um jogo de terror macabro em que o nosso personagem é cega. Eu não posso ficar batendo muito aqui. Porque senão a gente atrai umas coisas ruins, né? Quem não viu aí vai assistindo os outros episódios. Ok, tem alguma coisa. Vamos analisar com Delphi. Pecker. Não sei o que é isso. Betty. Eu espero que esta letra você encontre bem. O Echo Bluff deve estar solucionado com você lá só. Você ouviu de Jean recentemente? Eu queria que eu pudesse estar lá. Mas o trabalho aqui no Rio de Janeiro é vital para o esforço de guerra. Com o Jean no armeia, aquela grande casa deve ser difícil para você manter. Eu perguntei todos os dias para o Jean. Se você fosse até morrer, eu não sei se a mãe poderia lidar. Segundo as histórias que nós ouvimos no Rio de Janeiro, o jeito que os soldados capturados são tratados parece que um fruto pior do que a morte. As indicações são que isto será uma guerra longa, mas faça conforto em sua maravilhosa casa. Amém. Eddie. Tá, o Eddie mandou para ela uma mensagem, então... Ok, dizendo que se perguntou se está tudo bem, já que o Jean está longe. E ela está de todas as maneiras tentando ir lá com o marido dela. Vamos clicar aqui. Eu acho que teu marido morreu, eu não quero dizer nada. Ela era uma mulher competitiva, possessiva. O marido foi para longe. E ela começou a ficar chateada, né? Por isso que ela não enviou isso. Eu deveria realmente tirar esse ato. Ah, agora eu posso pegar o... Isso, boa! Espera aí. Desliga isso, vai. Ok, vamos embora, vai. Vamos embora. Onde é que era a porta? Era por aqui. Tá, vamos embora. Caraca, hein. Espera aí, eu vi isso aqui já. Opa! Vamos embora, aperta aí. Colheita 1, 31. Sem sorte. Minha mãe foi a vitória da cidade. Eu sabia que o jardim não seria meu forte. Colheita 2, 5 de junho de junho de junho. O que ela está fazendo? Não está funcionando? O sol não parece bom? Colheita 3, 30 de junho de junho de junho. A terra parece bem e rica, e não tem rocas, ou seja. O que eu poderia fazer errado? Colheita 4, 7 de junho de junho de junho. O último encontro... Eu até achei que ela poderia ser o fantasma. Como tá lá? Olha, tu não quer nem sabê-la. Fica tranquila. Fica tranquila que tu não quer nem saber. Tá. Ok, vamos embora. Ai, caramba. Sempre mantém o seu rifle em cima. Quando você vai. Se você tiver algum fogo ou fogo em cima, você vai gastar mais tempo limpa do que prestar atenção. Se um de eles corretos lombar em você, não vai ser um creme-puff. Cada segundo encontro. É muito viciada nessa questão de guerra. Os pais dela também... Trabalhavam. Eram militares, enfim. Tinha alguma ligação. E ela treinou o marido. Isso que é o mais incrível, né? Aqui aparece ela dando dicas, mas ela não é chamada. Tá, é alguma coisa pra lá. Isso aqui eu vi alguma coisa? Vamos ver se eu já vi. Aqui está. Vamos lá, Roger. Vamos lá, Roger. Querida Elizabeth. Eu não sei o que você quer dizer por ser pronta e capaz de lutar. Você tem 5 metros também. Aqui vai dar uma explosãozinha. Não. Tá, olha só. Aqui tem umas velas. Espera aí. Isso aqui é um estado da liberdade. Não, antes não era um estado da liberdade. Era como se fosse aquela morte. Que estranho, hein? Tá bom, vambora. Vambora que a gente tem uma portinha. Vamos lá. Tá. Ok, eu escuto barulhos. Isso não é legal. Tá, é pra lá. Vambora, vambora. Talvez eu devesse ouvir o que esse rádio está falando. Vamos lá. Tá, entra aqui. Vai. Não, para aí. Vamos ver uma coisa. Não, é tipo uma novela. Aquelas novelas de rádio, assim. Tá. Ok, né? Ok. Caramba, eu tenho muito corajosa. Muito corajosa. Nossa, eu só de ficar na escuridão, assim, né? Pela questão física dela, já estaria apavorado. Tá, ok. Tá, tô meio perdido. Dá pra passar aqui no meio? Dá. Tô com medo de tá per... Caraca. Caminho para meu homem. O que que ela fez, hein? O que que ela fez? Aqui tem uns tijolos. Será que ela se matou? Provavelmente sim. Vamo indo. Ok, vamo analisar isso aqui. Minha história também mudou. Ganhei uma viagem para a Europa. Tu vai encontrar ele morto lá. Eu acreditarei a navegadora Silver Star na próxima semana. E eu acreditarei que tu vai morrer antes de chegar esse dia, tá? Estarei firme. Eu vou estar no meu caminho em nenhum tempo. Com certeza. Betty. Nossa, ela era completamente apaixonada. Eu não diria... Acho que possessiva é a palavra, né? Uma... Ok. Onde? Aonde que eu tenho que ir? Não sei. Acho que eu tenho que ir lá pra rua. Ok. Vamo indo. Ok. Vamo indo. Caraca, hein. Vambora. Eu tô batendo muito aqui. Vai pra lá. Betty. Ok, Betty. É a casa. É, Betty. Tu vai virar bater. Ok, Betty. Algo me diz que... Tu vai... Não, tá tudo fechado. Então deve ser lá por baixo. Vamo descer. Isso, dá pra abrir? Dá pra abrir. Parece por aqui, hein. É, Betty. Acho que... Tu vai estar o bichão aí. Opa, tem alguma coisa aqui. Umas ferramentas. Ai, bilhete, por favor. Ok. Ih, afogada. Vai, 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 vai. Abre. Ok. Ah, ela... A presença matou ela. Vai. Caraca. Você foi tão forte. É. Ela tentou. Vai ter o bicho aqui. Tá, então... Beleza. A gente já sabe que a casa... Já matou, então. A Betty. Desculpa. Ela tem uma coisa... O bilhete? Opa. Eu prometo que eu vou colocar isso. É, lamento, Betty. Tu virou bater. O bilhete do meu sonho. Pegaram o bilhete. Isso. Tá, então ela viu a corda. Aqui como morreu. A primeira. Viu o bilhete. Ok. Então falta a maçã. E o que que era? Não, o bilhete era esse, né? Ok. Tá bom. Tá tudo escuro. Vou pra árvore de novo, provavelmente. Estamos pra árvore, isso. Tá, árvore... É alguma coisa maligna que, né? Que amaldiçoou esse local, não consegue ter plantação. E tá matando aí. Opa. Tem mais um medalhão aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pega. Muitos mais dinheiros da cidade criaram rios para ela. Eu riquei pela notícia de um homem quer que olhe suave. Mas então eu me disse que eles eram para proteção. O antigo Tolley disse que era uma das suas caixas que mantinha seu navio em uma caixada. Ele o colchou para sua peça como uma cruz. Uma mulher de novo. Ah, eu acho que esse é um momento diferente. De novo. A gente tem tipo umas máquinas agora. Ok. Capítulo 3. Oh, eu acho que esse é um momento diferente. Tá. Então tá bom. Então... Avançamos no tempo. Avançamos no tempo. Ok. Clica aqui. Estamos em 1892. Isso é muito Pineville Drive, né? Várias pessoas estiveram aqui nessa casa. Clica aqui. Vai do Avançamos. Estar começando com o protótipo I de locomotion autônoma. Heinrich Osvin Bosch. Opa... Bosch? Bode. Bosch era o que a Beth ouviu lá. O que significava Bosch, não era? Parece então... A Jess I tava ouvindo a Beth. A Beth ouviu então Bosch. Então seria assim pra família anterior, né No caso Ok, isso é muito estranho Eu tô ouvindo todos Por que eu escuto todos? Isso não faz muito sentido Tá, vambora Ali tem uma porta Mas não dá pra ir Aqui dá pra esconder Vários lugares esconder Eu acho que isso aqui vai ser o caos Queria dizer nada Tá bom Esse jogo podia ter um Ai caraca, eu não vi que era aquilo Mas parecia um esqueleto Não sei Não dá pra ver direito Esconder-se Caramba, eu senti que esse capítulo vai ser tenso É muito lugar pra se esconder Tá, esse aqui dá choque Ai caraca, dá choque Tá bom Tá, aqui tem uma sala de jantar Os nomes devem dar boneca Ok Tá, é um pai falando Eu devo estar voltando no tempo até E a história original Essa bonequinha Eu já falei pra vocês, né Eu não gosto desse tipo de boneca Ah, tá fechado Tem um telefone bizonho Não consigo abrir Não consigo fazer nada aqui Tem alguma coisa aqui? É só olhar a boneca, né Então tá Não quero ver essa boneca Ok Eu tenho que atravessar Né Isso É o que eu tenho que fazer Agora como Uma coisa aqui Temos alguma outra porta Opa Caraca, eu tô vendo voltos Eu vi um volto, hein O pior é que eu vi um volto Tipo da mulher Aquela que me matou Não faz muito tempo Caralho Tá tudo Eu vim por aqui Tá Banheiro Beleza Voltei pro começo do jogo Tá Ali eu não posso ir Não me permite Aqui a gente tem o globinho Talvez tem alguma coisa Por aqui Que estranho, hein É o formato da boneca Esse negócio aqui Tá Vamos ver Viu alguma coisa brilhando Não, não vi Tô completamente louco Já alucinado Tá Aqui não tem Caramba Para de fazer barulho estranho Para de fazer Eu tô bem perdido Na verdade agora, né Vamos ver Aqui eu não vou conseguir Vou dar o choque Dá o choque Beleza Por aqui O que que dá a ver Puxar a alavanca Ai, a casa tá escutando Hum Tá Um monte de boneca Do inferno Aqui, né Tá Ok Vambora, vai Abre isso aqui Tá Eu tô escutando Já tô escutando Uns barulhos Ai, caraca Quase tô mei na cara Tá Examinar Comoção autônoma O que que tu fez, rapaz Agora as cadeiras Será que as filhas dele Ficaram paralítico Né, paralítico Tipo Comercial Pare de enrolar Põe a porta Ou vamos A cair Vamos ver O que que é Nesse Basímen, Mr. Bosch Hummm Mr. Bosch Aí, acho que Fazer bobagem Tá, aqui Dá pra se esconder Beleza É pra lá, né Dá pra abrir? Dá pra abrir Vamos indo Vamos avançando Ó, pra ele Tem alguma coisa Dá uma porta aqui? Não Não tem porta Tem essas portinhas Que que esse cara fez Esse cara é louco, né Reproduzir Alguém estivesse me observando Tá, era a Betty Provavelmente Elas não podem fugir de novo Ok Temos um pai psicopata aqui Pelo jeito É pra cá, vai Vamos indo O que que tem Ih, caraca, hein Essas crianças representam As filhas dele Tá Abriu a porta Ok Barulhos Barulhos ruins O que que tem aqui? Aplicativo Ah, vou tirar a foto E mandar pro cara Vai Talvez ele tenha Um sangue Uma tripa Aqui, o que que tem aqui? É, sou eu Disputa aí Ok Ok A loja infantil Com uma letra Muito tremida Beatriz Carol Gerti Nash Mamãe Eles são tão triste Em frente No corner Eu vou estar aqui todo dia Ok Ok Temos nomes Essa porta abriu sozinha, né? Essa porta abriu sozinha Ai, caraca Vambora Vambora Clica 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 Tá, ele tá falando das crianças Ele tem medo de quê? Só porque tu é louco? Algumas criações minhas O que que é que esse cara fez? Esse cara disse que adaptou algumas criações dele Ok Tá, em teoria é lá pra baixo, né? É, lá pra baixo Vamos descer Ai, caramba Ok Tamo tranquilo Tamo tranquilo Tamo tranquilo Ok, tem uma alavanca aqui Ok, temos uma alavanca Tá, agora a gente volta A princípio ficou normal Opa, tem algo aqui? Vamos lá Ele disse que eu deveria apresentar o cara algum instrumento Uma voz triste da criança, né? Caramba, era um pai louco Que ficava torturando as filhas Certeza que é isso, hein? Vamos ver, é pra cá Agora é pra cá Vamos por aqui Vamos lá Vamos na estratégia Tá, abriu Ok Ainda continua pra cá, né? Continua, então tá bom Vamos por aqui Ai, ai, a gente era Um tubo de açúcar ou dois Eu acho que são bonecas falando Outras garotas Isso Ai, caramba Parou, 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 parou 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 Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo tranquilo O bicho é tipo um inseto, né? Muito louco Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora tá de boa, né? Vamos ver Ai, caraca, não tá de boa, não Vamos lá Eu já estive aqui? Possivelmente sim Caraca, eu preciso apertar aqui pra ver Cadê o radar do Batman? Não, mas é aqui É aqui, é aqui, é aqui Ok Tá, essas são as Mami, mami Ok Abre a portinha, vai Não dá pra abrir a portinha Tá, o cara automatizou umas bonecas aí Vamos lá Caramba, hein Peraí, tem alguma coisa aqui Peraí, voltou, voltou Como é que eu Ah, lá em cima Entendi Ai, caraca Tá, 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 tá Casa Fica de boa Casa Fica de boa Ok, tá tudo escuro Tá, vambora, vai Aqui tem um relógio Vambora Eu preciso de uma escada Eu preciso subir Ok Aqui tem uma porta Estamos avançando Mas não tenho certeza Por aqui Ah, lá em cima A casa está escutando Muito legal, hein, jogo Ok Tá, tem alguma coisa por aqui? Não sei Ah, tá fechado ainda Pra me ajudar Tá Que não Não sei Não parece que tem nada aqui Ai, caramba Parei, parei Parei, jogo Ai, não Não me sacaneia Hum, essa porta Tá fechada E essa porta Tá fechada Muito bom Eu entendi que alguma coisa Horrível vai acontecer aqui O quê? Ok Aplicativo, vai Vamos dar uma olhada O que aparece aqui Vocês viram que piscou Uma coisa lá fora Deu barulho, né? Eu tô no parque de horror Que que te fala aí, rapaz Agora foi em inglês Fotografia antiga das garotas Uma delas tem a cabeça raspada Tá, são crianças doentes, ok Será que o meu O meu cara não Será que o Bosh Ele sequestrava as crianças? Será que é isso? Ai, seria muito bizonho, né? Tá, aqui tem alguma coisa Ok 500 mil alavancas Tá, 500... Mas isso aqui Proficialmente Eu vou precisar em algum momento Acho só que eu não tô Num lugar certo agora Ok Eu tô num lugar Ah, mas... Ai, caramba Parou, parou Aqui tem uma xícara Vamos ver a xícara, vai Que gosto ruim Sim, tem remédio, minha filha, né? Não me brinque É... Eu também não Vai lá Ok Isso é muito bizonho Esse pai era muito doente Ai, caramba Exatamente Nossa É melhor você fugir Olha Que isso? Ai Nossa Que isso? Caraca Tô dando tiro Ok Né? Ah, o bicho tá vindo agora? Caraca Tô me tiro de uma boneca Nossa, ela tá vindo Por aqui, por aqui Tá bom Tá bom Tá isso Ai, caramba Isso é um mecanismo de defesa Até dela, né? Tá, vambora Vai E a casa tá Em constante alerta Agora Vamos Casinha Fica normal Vai Ai, ai, caramba Ok Caraca Crianças não, né? Vamos Fica de boa Caraca, hein? Tá, é lá em cima Eu preciso de alguma maneira Subir Eu não lembro como é que sobe Eu não lembro Eu não lembro o jogo Aqui Tem um Aqui parece ter Algo Mas dá pra subir? Não Ai, caraca O que tem aqui? Tá, eu podia me mostrar Uma escada também, né? Vamos ver Acho que eu já fui Ai, caramba Não Tô perdido Tô tipo muito Tá, aqui são as bonecas do inferno Ok Ai, caraca Aqui tem uma escada Eu acho Ai, caraca Que susto Tá, mas eu posso vir pra cá É isso? Ou não? Posso Tá bom É, mais ou menos, né? Isso tá mais ou menos bom Tá, calma, casa Calma Vamos ficar honradinho aqui Algo Observando Vozes conhecidas Ah, esse aqui eu já vi Então tá, vai embora Vai Eu preciso subir Mas eu não consigo subir Vamos ver uma coisa aqui Abrir porta Tá bom Tem alguma alavanca aqui? Tá fechado É, uma chave que eu não tenho Ok Eu precisava Primeiro eu não quero mais encontrar aquelas bonecas do inferno, né? E eu precisava de algum jeito Aqui, você tem outra porta? Não, tá fechado também Tá Ai, caramba Eu preciso atravessar isso aqui Tá, então Isso aqui não tem que estar conectado aonde? Aqui, eu consigo ir? Já fui aqui Crio que não Vai aqui No sentido da polícia Eu não entendo O que é isso? Você matou tuas filhas E a gente tá procurando elas Ao lado Ok Se aquela boneca aparecer pra cá Ela vai me dar um tiro, né? Isso não vai ser legal Mas é incrível Eu enxergo a luz disso aqui É uma coisa medonha Tá Não Vamos pensar Vamos pensar Eu preciso subir Mas aonde que é? É pra lá Tá bom Mais um Opa Tem uma boneca aqui no chão Não dá pra fazer nada, né? Não dá pra fazer nada Beleza Aqui também não dá Aqui a bonequinha Mas aqui não faz nada Tá fechado Essas portas Tudo Puxar a alavanca Não, eu já fiz, né? Vamos lá Já puxei a alavanca Beleza Teria que ser alguma coisa Na casa Que eu ainda não vi Mas o que? Caramba, hein? Tava tão bem Jogo A gente não tava travando Em nada Agora começou Tá Aqui eu fui, né? Aqui O que? Aqui onde tem Aquela boneca do mal Abrir porta Abrir porta Vamos lá Aqui Abrir porta Ok Não tá legal Esse barulho de boneca aí, hein? A última que eu vi por aqui Queria me dar umas Uns tiro Tá Vamos lá Vamos lá A boneca tá aqui ainda, né? E aí, bonequinha? Caraca Nossa Nossa Aqui Sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Boa Tá Pior que eu acho que ela sobe aqui Eu não queria dizer nada, hein? Vamos, vamos, vamos Vai, vai aqui Ah, não Ai, caraca Não, não, não Vem por aqui Vem por aqui Ah, não acredito nisso Tu tá, que sacana Te agacha, minha filha, vai Tá Tá ali a boneca Vamos fugir dela Vamos fugir dela Vamos fugir dela Que ela é sinistra Tu não tá vendo nada aqui, minha filha Nada Vai lá, bonequinha Vai embora, vai Tá, eu tenho que ir ali Só que Ok, vamos por aqui Uma explorada Fechar a porta Usar Ok Esconder-se, vai Me escondi Ok, fica tranquila, vai Beleza Não entendi Tá, aqui tem alguma coisa Tem algo aqui, na verdade Mas aí ele deve ser do outro lado Ai, caramba Para Para Ok Tu não vai me dar tiro, né Caraca Toca aí, você toca a musiquinha, vai Tá, eles olham para o nordeste Quando eles ativam Ah, eles estão olhando a árvore, né Isso Olha, uma tosse no fundo Alguém que estava passando mal Vamos lá, vai Vamos abrir a porta Ok Tem uma roupa de boneca aqui Ou de criança Posso colocar outra coisa Ok Tá, eu entendi Agora eu vou ali Me diz que eu vou Ai, caramba Vai me dar tiro essa boneca, né Vai Tá, vamos embora Beleza Vamos por aqui Vamos por aqui Abre Vai, vai, vai Beleza Passamos Atravessamos aqui A gente está na parte de cima Beleza Caramba É lá que eu tenho que ir Ok Eu posso me esconder aqui Se precisar Aqui parece que está tudo podre Ai Caraca Caraca Tá Peraí Como é que eu vou fazer Tá, a boneca está me vendo A boneca está me vendo E agora Vamos lá Vamos lá Vamos desviar Vamos desviar Opa Vem aqui Vem aqui Tá Eu tenho alguma coisa Ele parece que está uma porta Caramba Beleza Aparece a pranja Ok Não, obrigado Me parece uma resposta muito sensata Ai caramba Para Parou, parou, parou Ai, não abriu Não, onde, onde Essas portas não Ai caramba Meio que abre Ai, droga Não, vem por aqui Vem por aqui Tá Vamos analisar com o Del Então, vem aqui Mais tranquila Vai lá Delphi É Delphi, né Tá, ele criou uma boneca Um design Ele mandou para uma empresa de bonecas E elas não gostaram Ai, como é que é Ele mandou para uma empresa de armas O design dessa boneca Tá, tá bom Tá bom Ok Vamos lá Vamos parar E aí Eles não gostaram Ai caramba É óbvio, né Como é que vai gostar disso aí Ok 500 mil Ok Um monte de coisa engraçada Aqui Parou, parou 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 Tamo de boa Parou Tamo de boa Tamo de boa Casa Fica tranquila Fica tranquila Isso Só vamos aqui dar uma luzinha Para a gente ver Se tem alguma coisa para cá A porta Só Poderia ir pelo meio ali, né Tá Tá Tendo uma boneca da morte ali também Mas é para cá Beleza Deixa a boneca da morte passar E a gente vai Passa a boneca da morte Ih, caramba Quase me viu Vamos bonequinha Passou Passou Beleza Não, peraí Abra a porta Vambora Como é que é a história? Ele tá dizendo que tem alguma coisa Ali embaixo Ok Eu tô Calma 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 Fica tranquila Casa Fica tranquila Tá Lá temos a nossa árvore, né Tá Ok Ele tá me mandando Aqui Eu vou Aqui O que que eu faço aqui? Ah Pegamos a chave Beleza Agora a gente pode descer Mas aqui fora Tava legal, né Ok Ele não quer que eu desça mais, né Então tá Eu tenho que ir lá por baixo E agora? Ih, caraca Tá Aqui Opa Liguei Eu queria ligar isso? Eu não sei se eu queria ligar isso Ah, bichão 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 Não, não, não Ah, bichão Para, para, para Vamos lá, vamos lá Deu dodge Deu dodge Vai, vai, vai Não me mata Ai, caraca O bicho vai me matar Ok Vamos lá É aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Abriu, abriu, abriu Ai, vamos, bora, 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 bora Corre, corre Ai, caraca Corre Ok Por favor, para o seu próprio seguro Deu choque Deu choque Não é a melhor ideia Para afastar a polícia Sr. Bosch Ah, temos um código Total de saca Ah, peraí Tem alguma coisa aqui também Tá, vamos ver aqui Aplicativo Nossa, vou ter que olhar todos O cara vai ficar louco, né São só quatro Tá, quatro cavaleiros Beleza Do apocalipse E aí? Quatro, dois Beleza Quatro, dois E aí? Qual é a outra? Quatro, dois, cinco Beleza Ok Quatro Quatro, dois, cinco, três Quatro, dois, cinco Se for, isso é muito fácil Nossa Os caras nem tentaram, né Quatro, cinco, três Não Quatro Dois Eu já perdi aqui Cinco, três Era isso, né Por favor, que seja isso Vai lá Aí Boa Tá A gente tá tipo num porãozão Onde eu acredito que as filhas do cara Mais? Não, tô tanto de sacanagem Onde eu acredito que as filhas do cara Meio que tão, né O que sobrou delas Eu quero dizer Vamos ver uma coisa Encontre o próximo objetivo Tá, nenhum jogo sabe Temos umas alavancas aqui Um monte de botas Tá, temos portas Pior que as portas abrem, né Isso que é o pior Vamos dar uma olhada aqui Ai, caraca Ai, caiu na armadilha Caiu na armadilha, tá 15 de outubro Vamos pegá-las Que que tu vai fazer, cara Tá, aqui tem uma cama É pra se esconder embaixo dela Um Outlast Hum Vamos ver o que tem aqui Vai lá Vamos lá, amiguinhos Sejam meus olhos Não sei, me diz Projetos antigos Fugindo do ninho de... Como é que é? Caraca Joguinho não faz isso Tá Ok Eu queria, tipo Ir embora, jogo Tu vai me deixar? Não, né Por que que tu me deixaria? Tá, aqui tem alguma coisa Nessa cama Ela tá verde Ok Tá Me escondi aqui Mas não, né Ok Tá A guriazinha Tá dando a risadinha Dela Me sacaneando Isso aqui eu não consigo Ver o que tem aqui Não consigo abrir Ok, né E agora Tô preso aqui Tá, tem alguma coisa estranha Vamos pensar Vamos pensar aqui Tem algo no chão Alguma alavanca Tem que ter alguma coisa Que eu não me dei conta Bom O que tem aqui Temos uma boneca aqui Do mal Sinistra O que temos aqui? Reproduzir Tá Aqui é a mesma coisa Que o cara vai falar ali Beleza Ok Você vai ter que me esconder Ali embaixo Tá, campeão Vai lá Faz o que tem que fazer Me liberta daqui Vai Tô achando que tem vídeo Eu tenho que me esconder Aqui Tá Só pode ser aqui É ali embaixo Mas Será que eu consigo fazer uma coisa? Vou te olhar pra cá E é isso Ah, ele saiu Ok Tá, o telefone, né Ok, beleza É o Surge Surge do mal Deve ser Ok Eu não sei Tudo Não tem necessidade Escute, eu estou morrendo Em outra 15 Estou segura Sim, tu vai chegar aqui Eu vou estar morto Eu não posso Você não pode? Ou você não Não, eu quero dizer Eu não posso físicamente A casa não me deixar Não é tão alargante Eu vou estar lá Assim que eu posso Ok Certo que eu sou Louca varrida Você o afastou É, ô louca Fica tranquila Ai, caramba Eu consigo atravessar aqui? Eu consigo, né Ok Isso aqui tá muito bizarro Ainda bem que eu não enxergo Porque senão Eu ia ficar com muito medo Falei, aonde que eu vi? Tinha uma chave Em algum lugar Ok Pegamos uma chave Tá bom, né Pegamos uma chave Vamos lá E essa chave Era só pra sair daqui? Era, né Olha ali Vambora, vai Vambora Esconder-se Ok Alguma coisa aconteceu aqui Ai, caraca 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 Ok Tinha uma boneca Beleza Vamos aceitar Ah, ele não abre a porta Ah, é Essa aqui que vai abrir Beleza Ok Pra lá que tem que ir Porque eu aperto o botão errado Então Ok A gente tá indo agora Pra um lugar Que só uma criança Poderia ir, né Ok Esse jogo Tá muito bizarro Aqui perto Do meu objetivo Que é aqui em cima Não, não é Completamente louco Olha as Passagens secretas Dessa casa, né Pouco macabra Vamos lá Eu tô muito alto E agora eu vou cair pro inferno Aplicativo Deve ser sangue Isso aqui Olha Deve ser Ainda bem que o 3G É bom, hein Isso Uma piscina de sangue Oh, meu Deus Ah Ok O vídeo de tutorial Não apresenta você Para isso O que tem aí Que tá vendo Ah Eu preciso que você Continua Se você me chamar A polícia Ou até um ambulante Deve me saber A$AP E eu vou te dar A ajuda Na mesma hora Há Algo Algo Blocando A trânsito A trânsito Ah, é Algo 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 Tá Ok, perdoe-me Eu queria avisar Não se mova A boneca Deu um tiro No policial E ele morreu Ah, aqui deve ter Um corpo De um policial Ok As bonecas Pera agora As bonecas Tá, dominaram a casa Mataram o policial Ok, né Ah, tem um corpo Aqui, olha só É, seu policial Será que esse é aquele Corpo que eu vi? Não tenho certeza Mas eu vi o corpo Uma hora Não Várias vezes Na verdade Sendo chão Corpo Podia ser o policial Né Foi um espírito Preso Dentro dessa casa Tá, comando aqui Beleza Tá, é pra lá A gente já sabe Que é pra lá Então vamos indo Tá, agora eu tô andando Na casinha das bonecas Que é o mais bizonho Ok Tá, onde que eu Ah, olha só Tô atrás do Ok, beleza Tá, vamos Vamos devagar Aqui Porque a gente não Quer Acordar a casa Certo Certo Eu acho que é pra cá Mas eu não Hum Ou não, né Ah não Aqui não dava pra ir Tá Por aqui Casa Fica fria Vai Fica fria Aqui temos algo É, mas é mais Ah, eu consigo aqui Consigo Então tá Agora eu consigo na casa das bonecas A casa parou de escutar Eu tô num armário Beleza Abre esse armário Ok Eu tô na parte Abrir porta Ah, ela tá fechada Sim Tá, temos algo aqui Alguma coisa Não Como é que eu vou fazer pra Ah, consigo É, vem Ok, né Deu uns barulho Abre essa porta Vai Não Tá rolando um somzinho aqui Energia de eufonia Ok, né Abrimos aqui Caraca Onde é que a gente tá se metendo Esse jogo é muito bizonho Galera Eu vou terminar esse episódio por aqui Já ficou bem longo Assim, episódio das bonecas malditas E eu acho que as filhas do cara morreram E viraram bonecas O vento do oceano faz maravilhas, papai Eu prometo Tá bom, né Tá bom Galera, se você tá curtindo Deixa o like Coloca um comentário Dizendo qualquer coisa pra ajudar na divulgação Manda pra um amigo que pode ter gostado E se você tiver outra sugestão de jogo Não esquece de já colocar aqui nos comentários Valeu